Você é rara, muito rara amor, tua boca é tentadora, seus lábios são de outro nível, meu outro mundo que ainda quer alcançar, seus cabelos são lindos e eles formam em você uma moldura, uma preciosidade de rara beleza e tamanho valor que me faz estremecer até a voz, sim, meu belo prazer, minha obra de arte, feita por Deus, é o seu rosto, sua face, seus cabelos, sua boca, teus olhos, eu tenho uma suspeita, viu meu bem, acho que Deus desenhou você e ele tava namorando, apaixonado, com muita cautela, eu acho, e você é perfeita, não somente aos meus olhos, mas de todos que podem te olhar, te reverenciar, sou louco, meu bem, sou apaixonado, não tem como negar que por você eu faço tudo, falo tudo, abuso da sua boa vontade e ouvir esta doce mensagem de amor, ainda te peço pra conferir a sua inscrição em nosso canal e abrir o seu coração só pra mim, pro seu mineirinho apaixonado, tu és a mais bela das belas, minha flor, minha linda, que tem um sorriso perfeito, cada vez que sua boca se aproxima da minha, meu mundo, meu mundo, perde o sentido, fico louco, varrendo, apaixonado, louco, ai meu bem, eu me perco nas palavras, sim, é um fenômeno assim, sabe, totalmente natural, que me faz enxergar a oportunidade de falar cada coisa, mas que eu não posso, não posso, mas será que você entende, que o sorriso, sua bondade, seu carisma, suas atitudes, enfim, tudo isso te faz ser linda, linda, você é linda, você é rara, você é mais do que tudo, minha linda, minha garota, minha mulher, menina, mulher, ah, como maltrata esse meu coração, ter teu beijinho gostoso, ter você em minhas mãos, mil beijos, mil flores, milhões de estrelas, mais nada se comparam, a você, minha doce amor, minha perfeição, minha perdição, quero seguir teus passos e me perder em teus braços, sim, teus braços, que me laçam, me prendem na letargia do meu coração, doce, doce coração, essa paixão avassaladora, que me faz querer te arrancar não só a roupa, arrancar de você sorrisos, gemidos, doces, suaves palavras, safadas, mudo de emoção a cada minuto, ah, dá um curto circuito em minha cabeça, pois caminho, vagarosamente rápido em sua direção, marcar tua boca, um beijo meu, enquanto você marca meu pescoço com teu batom, acho melhor não dizer mais nada, pois, se eu continuar nessa direção, acho que não vai ter mais salvação pra minha alma, pois meu corpo ferve de amor por você, e me entrego as palavras ao sentido, ao desejo, de sim, te dar amor, te fazer amor, nas curvas da estrada, nem o meu peito na contramão, só me interessa as tuas curvas, molhadas, ah, que me levam para o céu, ou paraíso, tudo é questão de referência, minha preferência é estar em você, com força, com prazer, sim, me despistar na sua direção, ficar cego, sem sentido, mas sentindo tudo, cada segundo, cada milímetro, mergulhar em teu mais profundo amor, e morrer, e renascer, sob a luz do luar, dentro do teu amor, da tua vida, pois tenho fome, do faminto, desejando, teu prazer, menina, te desejar toda, te buscar, é minha sina, meu objetivo, minha menina, meu sonho, meu projeto, saborear, tuas pétalas, lascivas, quero desfolhar, te sugar, o teu néctar, quero me saciar, de você, e realizar este amor, secreto, deixa-me sugar-te, minha flor, deixa eu ser como uma abelha, em troca, me devora, também, por favor, me devora, te peço, me devora, tem pena de mim, me beija todo, quero, quero te sentir, bem, me saciar, de tua carne, estou faminto, de teu amor, de alguém, tão especial, que me cativou, com seu jeitinho, gostoso de ser, de menina, mulher, travessa, ah, danada, meu bem querer, você, que às vezes, e por vezes, me fez chorar, chorar como menino, mas, você também conhece, todas as maneiras, de me fazer sorrir, te sentir, te colocar em meu colo, você, me faz, um bem, danado, em todos os momentos, me ensina, vencer os problemas, e acima de tudo, esquecer, que existem problemas, tu és, que me faz, crescer, me faz, te amar, que me mostra, o caminho, que me faz, forte, e caminha, comigo, que vem, em minha direção, me faz entender, que alguém, como você, é um presente, em meus pensamentos, que, inevitavelmente, te amo, te faço, da minha vida, a dona, do meu, tudo, o meu, tudo, você, que surgiu, de repente, no meio, de tantas, coisas, proibidas, mas, que a cada dia, se tornam, mais importantes, em minha vida, é por esse alguém, que hoje, digo, que estou feliz, esse alguém, que um dia, gostaria, gostaria, tanto, de encontrar, é você, meu anjo, proibido, meu, puro, prazer, você, surgiu, me fez, homem, de um menino, uma criança, me transformou, em um homem, louco, apaixonado, alguém, que te quer, demais, pois, você, faz falta, demais, em minha vida, meu, doce, anjo, meu, tudo, meu, bem, querer, amo, você, e, por, te amar, demais, vivo, aqui, te esperando, te querendo, te vivendo, em minhas, mais doces, e safadas, fantasias, de homem, louco, apaixonado, derretido, de prazer, no amor, que sinto, por você, minha, doce, donzela, minha, vida, meu, tudo, minha paixão, minha flor mais linda, perfumada, minha rainha, é pra você, cada palavra, cada, ah, meu bem, melhor parar por aqui, mas, antes, te pedir, o seu joinha, sua inscrição, e a tua mensagem, de amor, só pra mim, inteiramente, pra mim, você, a razão, da minha falta, de lógica, da minha falta, de razão, de sentido, de tudo, com você, a minha vida, é pura, emoção, é um prazer, danado, viver, te sentir, te, te possuir, em minhas mãos, era, só o que me faltava, nessa altura, da vida, eu, com febre, do seu amor, minha querida, tô com a alma, inflamada, e por isso, me incendeio, no meu corpo, a sua entrada, marcando, 39 graus, e meio, tô doente, tão literalmente, dividido ao meio, entre a realidade, e a fantasia, entre o teu rosto lindo, e as minhas emoções, entro, em ebulição, que se evapora, pela minha mão, buscando, um pouquinho mais, a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado, a sua inscrição, em nosso canal, e o seu comentário, também, pois eu te amo, e confesso, estou doente, queimando em febre, amor, não dou a mínima, se você me achar, compensado, triste, pois estou, seus olhos, seu amor, vejo o reflexo, de minhas palavras, em teu coração, nos teus comentários, sim, tua visita, teu ouvido, atento a cada palavra, nesta mensagem, de amor, derrubo, a minha armadura, de homem, teu mar, você me aquece, a veia poética, amor, é da sua silenciosa, presença, que a minha emoção, se alimenta, pois sem você, aqui, cuidando de mim, neste momento, nesse arrepio, da alma, me sinto, necessitado, de teu prazer, do mais puro prazer, pois, com uma febre, dessas, febre de amor, fico, vislumbrando, talvez, imaginando, coisas, pois a febre, me leva, alucinação, e é como se eu pudesse, imaginar você, aqui agora, em uma camisola, e eu, te despindo, mesmo, doente de amor, posso imaginar, seja o que for, tocar você, sentir prazer, apenas em te ver, me deliciando, no teu suor, que parece queimar, também, nessa emoção, silenciosa, ah, essa temperatura, gelada, que meu sangue, precisa, pra esfriar, essa sedução, toda, cibernética, com você, eu fico, frenético, febril, eclético, apaixonado, um pouquinho, conciso, é como se, fosse um feitiço, que lançaste, até o meu corpo, que me fizesse, flutuar, como em um desenho, animado, buscando, teu cheirinho, gostoso, me deitando, ao teu lado, ah, meu amor, essa ameaça, de sentir, vazio, paixão, febre, arrepio, não sei o que fazer, com tudo isso, queimando, meu ser, ah, será possível, viver, sem esse prazer, ah, não depende, de você, os meus sentimentos, não pense isso, depende, de você, esses meus, versos, essa minha paixão, a loucura, da alma, de minhas palavras, que buscam, freneticamente, viver, essa paixão, que arde, no desejo, da emoção, que encontra, você, mais uma vez, despida, em meus pensamentos, meu brotinho, minha musa, minha donzela, mais pura e bela, como um anjo, um anjo sem asas, sinto frio, sinto um frio, um arrepio agora, pois é como se eu sentisse, tua presença, enquanto imagino, a minha boca, perto da sua, a minha respiração, ofegante, desejando amor, preencher o vazio, me entregar a rima, pronta, que embeleza, que nos faz viver, essa paixão, sem medo, mas com desejo, o desejo de preencher, mais uma vez, o prazer, me entregar a você, na beleza, dessa afronta, que te falo, em rima, poesia, sei lá o que, mas nesta mensagem, de prazer, que te convido, a se aventurar, e dizer pra mim, tudo o que quer, tudo o que sente, tudo o que te faz mulher, minha mulher, minha mulher, subindo as paredes, de desejo, sim, meu bem, meu prazer, é todo seu, quero te levar, às alturas, lá no alto, te elogiar, ou, somente dizer, eu te amo, pois, quero me alojar, em seu coração, pois lá, eu sei, que posso alcançar, sem mudar a direção, e cair em teus braços, morrer de amor, sim, pois, com você, meu bem, preciso viver, me curar, no seu olhar, essa febre, que queima, que arde, que judia, que maltrata, mas, eu sinto a alegria, do teu sorriso lindo, que me encanta, é do teu colo, que eu preciso, do teu carinho, sentir o sabor, do teu prazer, cair de boca, me lambuzar, de você, te experimentar, te sentir, te provar, me deliciar, mais uma vez, te acariciar, ouça, o som da minha voz, sinta amor, a emoção, o prazer, que sinto agora, o volume, que cresce, sim, do desejo, de imaginar você, enquanto faço, esta mensagem, de amor, sem nada a ler, apenas, com os olhos, fechados, imaginando, tua cintura, teu rebolado, teu gosto, teu beijo, safado, você, toda linda, ah, meu amor, minha febre, aumenta, me castiga, me leva pro médico, sei lá, qualquer lugar, mas me leva pra você, seja o meu prazer, minha bagunça, mas também arrume, meu coração, que tá infectado, pelo prazer, da paixão, ah, meu amor, meu bem, tô aqui, vivendo na ilusão, de querer você, ser essa febre, que me alimenta, ou, talvez, me tira o prazer, não quero, deixar de sentir, você, o que falta, em minha vida, é o teu remédio, o sabor gostoso, do teu beijo, que me cura, e apaga, este fogo, que arde, febre o mente, me deixa, assim, com a alma, inflamada, sem você, eu sou, pura ebulição, mas com você, parece que, entra em ebulição, ainda mais, esse prazer, meu bem, meu tudo, meu docinho, de queijo, meu brotinho, meu pãozinho, de mel, como não te amar, como não querer, me curar, mesmo, morrendo, de amor, por você, e viver, essa ebulição, na minha mente, que busca, vagorosamente, por tua atenção, por teu carinho, por teu colo, por tua direção, vem, meu amor, vem curar, o seu mineirinho, apaixonado, só com seu olhar, é do teu colo, que eu preciso, você vai ser, a minha herança, de poesia, em oração, porque, me sinto, como uma criança, desejando, a tua mão, acariciando, o meu, pobre coração, apaixonado, logo, de amor, por você, esta mensagem, é toda sua, e tuas palavras, que eu espero, nos comentários, dê joinha, confira, tua inscrição, o teu amor, é tudo meu, não abro mão disso, vivo, pois você, é a cura, da minha febre de amor, tu és, minha paixão, o meu destino, o meu caminho, a cura, desse amor, louco, apaixonado, sem nenhum sentido, busco você, pois o verdadeiro sentido, é o amor, que não precisa, ter sentido nenhum, o meu amor, por você, por você, ou o meu amor, eu, Legenda Adriana Zanotto